Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Tu empinou, ele pain, picote, bata e ele pain Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo DJ